Hoje na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer orgia Uma fudia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé, vai rolar uma putaria Vou dar vida pra mim, que eu vou te dar leitinho Mulher, mulher, mulher Fica de quarto, de lado, de frangasado Mulher, vem mulher Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Mulher, vem mulher Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Aê, senta no Zé, mulher, vai Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Vai, caralho, vai, vai, vai Ela gosta de jogar Você sabe como é Ela tem um amigo que é forte, o nome dele se chama Zé Ela gosta de sentar Você sabe como é Ela gosta de jogar Aê, no meu mano do Zé, vai Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, vai, cara Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Vai, cara, vai, vai Aê, tá com fogo na xereca, né, mulher? Ela gosta mesmo A putaria tá presente E o nome dela é DJ Cepi Tá ligado Tá ligado DJ Cepi De novo Fude na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Tá cheia de novinha Doida pra fazer orgia Uma fudia no chão Outra em cima da pia Na casa do seu Zé Vai rolar uma putaria Vou dar vida pra mim Que eu vou te dar leitinho Mulher 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 Fica de quarto De lado De frangasado Mulher Vem, mulher Senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, senta no Zé Mulher Vem, mulher Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, senta no Zé, senta no... Aê, senta no Zé, mulher vai Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Vai, cara, vai, vai, vai Ela gosta de jogar Você sabe como é Ela tem um amigo que é forte, o nome dele se chama Zé Ela gosta de sentar, você sabe como é Ela gosta de jogar, aí no meu mano Zé vai Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Senta no Zé, senta no Zé, senta no Zé Vai cara, vai, vai A putaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpim DJ de novo, porra